Projeto Casa Nova Rio Decor O Rio Decor revela estilos e tendências em móveis e decoração Com soluções criativas que vão deixar a sua casa sempre na moda Esbanjando bom gosto, personalidade e muito charme E você vai gastar bem menos do que imagina Não adianta inventar Móveis é no Rio Decor Rio Petrópolis, Boulevard, Niterói Sua casa e Rio Decor O casamento perfeito Meu amigo, meu amigo, vem cá, rapidinho Segura esse microfone, segura esse lápis Se você comprar essa calça aqui por 50 reais Segura a calça E se comprar esse boné aqui por 20 reais, quanto é que sai? Tá, faz a conta mesmo Rapidinho Que isso, rapaz? Tá errado, rapaz Deixa de ser mané Na liquidação do lápis vermelho, 50 mais 20 dá 50 reais Pensa, mané Liquidação do lápis vermelho no Barra Shopping Muito mais por muito menos Até 6 de agosto Não vai aparecer mais nesse comercial não, meu irmão Então é muito mané Não perca os últimos dias da grande feira de informática no Extra Tudo que você imaginar das melhores marcas pelos menores preços Você nunca viu tanta variedade de ofertas num lugar só, confira Só neste fim de semana Impressora Epson 480, 229 à vista Impressora HP DeskJet 640, incrível Só 369 à vista Grande feira de informática no Extra Aproveita antes que a casa Mais barato, mais barato, besta Ganhar bônus é ótimo Ou melhor, é ótima Toda linha Chevrolet com descontos de até 4 mil reais E tem mais, a ótima cobre qualquer oferta da concorrência E garante a menor taxa de financiamento do Brasil A promoção do milhão Chevrolet é um negócio do momento E na ótima você tem muito mais vantagens Ótima, a nova força GM do Rio Cascadura Tijuca e Intendente Magalhães